Uma casa que tinha divisões, então você tinha esse quadrado aqui, aí tinha uma parede que tinha o peito de um adulto. De um lado, a gente tinha um banheiro, que não era um banheiro tão legal, né? Com aquela coisa toda de esgoto, encaramento, não, não era por aí. Mas do outro lado, da paredinha fininha, você fazia assim, ela balançava assim, tinha cozinha. Olha que coisa louca. Aí tinha essa parede que dividia assim, então era um ter, é banheiro, cozinha, aí tinha essa parede aqui que pegava os dois, tudo da altura do peito, e do outro lado tinha o lugar onde a gente ficava, que dividia aqui um quarto pra minha mãe e a gente, os quatro dormiam aqui juntos. Ih, minha irmã fazia chan a cama, é uma loucura. Não, pois é. Aí, era legal, porque tava todo mundo junto o tempo todo brincando, fazendo brincadeira. E a gente também tinha essa coisa de ter uma relação boa com os animais, desde muito pequeno. Eu ficava andando e vendo, começou com ele, depois tinha ele e a mulher, depois tinha ele e a mulher e os filhos, era o Ben, era uma ratazana desse namorso, que andava, mas era meu amigo, o Ben era meu amigo, o Ben. Porque tinha uma música que eu tinha de Ben, de ratinho. E o Ben, ele foi crescendo, depois ele teve filhos e tal. E era tão legal a relação, o Ben caiu no meu peito e falou, Ben, eu não sei. E ele tava difícil pra mim olhando. Então, nada era ruim, nada era horrível. Apesar de que olhando agora, né, olhando aqui, a gente tá até dando risada, mas é horrível, mas não era pra gente. A dona Rita, que era uma pessoa incrível, que de vez em quando, a minha mãe deixava as coisas pagas, mas aí a gente ia lá pegar, tinha um negócio na hora do almoço, aí tinha lá. Minha mãe deixou dois ovos pagos na dona Rita. Sei lá, dona Rita, os ovos. A dona Rita falava, os ovos, que ovos? Não, minha mãe deixou dois ovos, aí ela falou, não, 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 tô levando desde a semana passada. Valeu, dona Rita, que é isso, a gente vai comer ali, não sei o que, tá bom, leva um ovo. A dona Rita era má, dava um ovo, mas todo mundo comprava fiado. As minhas irmãs pegavam aquele ovo, sem brincadeira, botava um negócio, fazia tchau, pegava uma salsinha no quintal, salsinha, cebolinha e tal, botava um ovo, fazia tchau, 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 ia batendo. No final das contas, aquele ovo ficava um negócio desse tamanho, firme, igual um papel de seda, assim, e aí você cortava em cinco pedaços, quatro, cinco, sei lá, cortava aqueles pedacinhos, botava naquele pratinho, com mais um tomatinho cortado, e coisa, era uma delícia, era um banquete pra gente. Então, a gente realmente não sentia essa dificuldade toda, mas um dia, eu tava com quatro pra cinco anos já, a minha mãe trabalhava numa casa que ela já tava muitos anos, inclusive meus irmãos hoje, tem 20 anos a mais do que eu, ela cresceu, eles cresceram com ela, cuidando deles, sendo a empregada doméstica da casa deles. E um dia, ela tava indo trabalhar nessa casa dessa grande patroa, que era uma amiga dela, já também brigada, era uma loucura, mas eram amigas mesmo. E ela tava em época escolar, e aí eu ia sempre com ela, porque essa coisa de voltar, eu sentia muita falta dela. Um dia, a Ofélia, que era essa patroa, falou, ô Tereza, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, o garoto vai com você, deixa eu ir. Eu fui ficando. Chegou a época das férias. Fiquei as férias. Sentia muita falta de casa. Ficou as férias. Aí, um dia, ela chegou e falou assim, acabou as férias. Época escolar, matrícula de CA. Deixa ele aqui, vou matricular ele aqui, você vem todo dia mesmo. A continuação dessa história... Legenda por Sônia Ruberti